12h26, solta a sirene, Ricardinho, a gente vai trazer a ronda policial do programa da comunidade. O Bruno vai trazer informações sobre o homem que matou a mulher a facadas. O caso foi no Zumbi, Zona Leste, é ele que traz os detalhes. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, aqui na rua Padre Józimo, nesta casa. Raquel Brito Batista, de 38 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira, Márcia. E o crime aconteceu aqui na rua Padre Józimo, no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, o principal suspeito, Márcia, de ter cometido este crime foi o próprio marido dela. Os dois moravam nesta casa aqui, Márcia, de número 20. E a polícia informou que o suspeito é o marido dela, Arnaldo de Souza, Viana, de 31 anos. A polícia ainda conta, Márcia, que foi depois de uma briga do casal que eles começaram a discutir. E ele a golpeou com várias facadas. E olha só, Márcia, a gente estava conversando aqui com alguns vizinhos que não quiseram gravar entrevista. E eles informaram que era um casal tranquilo, era um casal que vivia muito bem. Mas aí que chegou a esse fato, a essa história. A gente tentou também aqui conversar com alguém aqui da casa, mas ninguém está por aqui por enquanto. E o velório está acontecendo em uma igreja próximo daqui. A vítima trabalhava como industriária, de acordo com testemunhas. E quando a polícia veio atrás do suspeito, o Arnaldo, eles conseguiram chegar até Arnaldo, que também estava aqui na casa, que são várias casas aqui dentro. E ele tentou ainda se matar com uma tesoura na garganta. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital para o socorro João Lúcio. E já corre, já está fora de perigo. E foi encaminhado ao 25º DIP. Nós viemos até o velório aqui na igreja São Mateus, no velório da Raquel. E a gente conversou com a mãe dela. E ela nos disse que no momento em que o caso aconteceu, a mãe do suspeito ainda tentou ajudar a vítima. No momento em que, no caso, a mãe, né, do marido da vítima, ele ainda desferiu um golpe de faca na própria mãe. A gente vai acompanhar agora o depoimento da mãe da vítima. E é um depoimento sofrido de quem perdeu uma filha. Meu filhinho dela está aí. Esperava ela chegar para ele poder dormir. Agora eu fiquei sabendo que diz que ele deu um remédio para eles dormirem, para ele fazer isso com a minha filha. Fiquei sabendo que ele estava drogado. E esperou minha filha chegar do trabalho, com toda a farda dela. E aí ele já foi espaqueando a minha filha. Não deixou nem ela entrar para dar um beijo nos filhinhos dela. Ai, meu Deus. Agora a senhora quer justiça, né? Eu quero justiça. Eu quero justiça para a minha filha. Pelo que eu fiquei sabendo, ele deu um saco de facado na minha filha. Ela estava trabalhando, ela não estava em nenhum bar. Ela estava trabalhando. Que tragédia, né? É uma tragédia e a mãe dela está dizendo, a mãe da vítima está dizendo que a sogra dele, que ele estava drogado. Aqui mais uma vez a gente vê o que é o uso do entorpecente para destruir a família, para acabar com a família. A menina estava vindo da rota, ela estava vindo do trabalho, vindo da rota e acabou com a vida dela desse jeito. Doze horas e vinte e nove minutos. Você que está do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Preste atenção porque eu tenho uma dica ainda para você. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, minha gente. Bora conversar aqui sobre ter o corpo mais magro, ficar em forma. Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que dá show. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipo Max, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipo Max eu emagreci. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Gente, olha só, 12 horas e 31 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção que eu tenho um último recado pra você, viu? Vai ter uma exposição de carros antigos lá no Manauara Shopping, às 5 da tarde até as 9 da noite, no estacionamento G8 Vermelho, tá? Vai ser no domingo, você que tem do outro lado. Olha aí, ó, você vai poder conhecer carros vintage. São carros que foram construídos entre os anos de 1964 e 1996. E quem tá promovendo é o Clube do Fusca. Um grande beijo pra Zaira, que é apaixonada por Fusca. Um clube do Fusca e também um clube de carros antigos do Amazonas. Quem é colecionador, quem gosta dessa coisa bonita que é colecionar carros, ter carros antigos que a gente só vê em filmes, e pode acompanhar ali ao vivo lá no G8 Vermelho do Manauara Shopping, que vai ser no próximo domingo. Um grande beijo pro Rodrigo Galo, que é superintendente do Manauara Shopping, que tá acompanhando o programa agora. Um grande beijo pra todo mundo lá do Manauara, da administração do Manauara Shopping. E estacionamento G8 Vermelho, dia 28 de maio, a partir das 5 horas da tarde. Você vai poder conferir, inclusive, carros como o Rolls Royce, requintados como o Rolls Royce. 12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai encerrando mais edição do nosso programa, mas segunda-feira tem mais, viu? Fica ligado com a gente que segunda-feira também vai ter o sorteio da sexta ótimo, do nosso agora premiado, viu? Um grande beijo pra todos vocês.